Ai, 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 que mina bebeu Esse é o GGGF barulhando os quatro cantos Eduardo Mendes Eu gosto de mina bebeu Ai, 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 que mina bebeu Vou voltar, vou naqueles Ai, 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 que mina bebeu Esse é o GGGF barulho Ai, 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 que mina bebeu Vou voltar, vou naqueles Ai, 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 que mina bebeu Esse é o GGGF barulho Ai, 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 que mina que vença Como tá tudo na checa Ai, 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 que mina que vença Ai, 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 que mina que vença Como tá tudo na checa Esse é o DJ que vem barulhando os quatro cantos Eduardo Mendes, eu gosto muito Como tá tudo na checa Ai, 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 que mina que vença Como tá tudo na checa Ai, 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 que mina que vença Como tá tudo na checa Ai, 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 que mina que vença Ai, 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 que mina que vença